Empurroterapia, balconistas de farmácias recebem para empurrar medicamentos aos fregueses. Alerta ao consumidor, investigação jornalística revela como o pagamento de comissões a balconistas de farmácias vira uma armadilha para o consumidor. Farmácia costuma ser sinônimo de cuidado com a saúde, mas o Fantástico descobriu que, em alguns casos, também pode ser outra coisa, uma armadilha. O repórter Giovanni Grisotti investigou a empurroterapia. Você vai à farmácia e não quer comprar nenhuma vitamina, mas o balconista tenta te convencer. Ou você está na farmácia porque o médico receitou um remédio de marca, o chamado medicamento de referência, você não quer levar o genérico, mas o vendedor insiste no genérico. Qual pode ser o motivo? Um balconista, que aceitou gravar sem mostrar o rosto, explica, o balconista que entra há pouco tempo em farmácia a primeira coisa que ele aprende, tu ganha comissão se tu vender esse produto. Já o cliente, que geralmente já está sofrendo com alguma dor, acaba sendo vítima também da ganância, vítima da empurroterapia. O balconista empurra determinados remédios, determinadas vitaminas, insiste para o cliente comprar produtos mesmo não sendo necessários naquele momento, ou não tendo prescrição médica. O objetivo? Ganhar dinheiro, já que o funcionário da farmácia que pratica a empurroterapia, se beneficia de uma comissão em cima das vendas, um valor fixo, ou uma porcentagem sobre o valor de um produto vendido. E quem paga, segundo a apuração do Fantástico, laboratórios farmacêuticos, veja na reportagem no vídeo acima. Ouça o podcast do Fantástico.